Justificado É ser colocado No nível De Cristo Jesus Eu por sua Graça recebo De graça Seus méritos Sua Justiça E Deus Me ama Como ama Seu filho Pois Nele eu fui Morto Na cruz Justificado Por meio Da fé Tenho paz Doce Paz Com meu Deus Nada mais Me condena Sua vontade É a minha Vida 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 Eterna No reino Do céu Justificado 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 É bom Ser centrado Nas coisas Que eu devo Fazer Eu amo Justificado Eterno Eu foco Naquilo Que Deus fez Por mim E então depois que eu creio e recebo essa obra do Filho de Deus Nasce o bom fruto do Espírito Santo E eu cresço na graça do rei em mim Justificado por meio da fé Tenho paz, doce paz com meu Deus Nada mais me condena Sua vontade é a minha vida eterna O reino dos céus Eu por sua graça recebo de graça Seus méritos são justiça Justificado por meio da fé Eu tenho paz, doce paz com meu Deus Nada mais me condena Sua vontade é a minha vida eterna No reino dos céus Viva nela no reino dos céus Deus Jou Jeul Deus Legenda Adriana Zanotto